Toda vez que você vem em mim, incendeia o movimento, mantém, cavalgando de quatro Toma tapa na raba, de lá de ensabotada, essa cara de safada Que tá querendo um vara, então empina Ah, rebola pra mim, novinha Então empina, rebola pra mim, vai de ladinho Então empina, rebola pra mim, novinha Então empina, rebola pra mim, vai de ladinho Desce de quatro, faz o movimento que é bom Que é bom, desce de quatro, faz o movimento que é bom Que é bom, coisa linda bebê, hoje é eu e você Vem mulher sentando bem, vem com a tropa do mantém Vou chamar pra fuder, na ondinha do MD Sacanagem, hoje tem, não tem jeito, nós é o trem Então empina, rebola pra mim, novinha Então empina, rebola pra mim, vai de ladinho Paraná, naná, naná Toda vez que você vem em mim Incender o movimento, mantém Cavalgando de quatro, toma tapa na raba De ladinho só botar dessa cara de safaba Que tá querendo um vara, então empina Ah, rebola pra mim, novinha, então empina Ah, rebola pra mim, vai de ladinho Então empina Ah, rebola pra mim, novinha, então empina Ah, rebola pra mim, vai de ladinho Desce de quatro, faz o movimento que é bom Que é bom Desce de quatro, faz o movimento que é bom Que é bom Coisa linda, bebê, hoje é eu e você Vem mulher sentando bem, vem com a tropa do mantém Vou chamar pra foder, na ondinha do MD Sacanagem hoje tem, não tem jeito, nós é o trem Então empina, então empina Ah, rebola pra mim, novinha, então empina Ah, rebola pra mim, vai de ladinho Na, ladinho... Paulo D Amém.